Quem é do Norte vai saber o que é isso aqui, ó. 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 Vamos pra ele plantar aqui, ó. É uma muda de facheiro. Facheiro. É. Quem é do Nordeste vai saber o que é. Esse é lá do Nordeste mesmo. E esse veio de lá mesmo, né? De lá. Veio de lá mesmo. Eu tava achando que isso aqui era um churro que tu vai comer. Essa aqui é o rabo de macaco. É, esse é o rabo de macaco. Que é o de plantar também. Eu vou plantar aqui, ó. Deixar ela cair pra cá. E essa aqui é o cacto. Que é o cacto do Nordeste mesmo, original. E eu vou colocar na entrada da porteira e vou esperar crescer. Ele vai ficar bonito. Bom, vai ser chique. Vocês vão acompanhar. Vai demorar, mas tudo que planta acolhe, né? Vai ficar bonito, é. É igual o rancho. Demora. Mas a hora que acabar vai ficar bom. Fica bonito. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Galera, comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje o vídeo tá top. Eu tô aqui no rancho. Vou receber uma família muito especial. Eles já chegaram. E hoje eu quero que você conheça os nossos amigos. A família do Adeilton que veio nos visitar. Eles já estão aqui em casa. Pra poder ver os touros de rodeio. A gente vai fazer churrasco aí, presente. Vai ter bastante coisa. A gente vai apresentar a família dele aqui. A Zordana você já conhece? Tudo bem, Nardana? Tudo bem, galera. Essa aqui é a esposa do Adeilton. É a Giovana. Giovana. Tudo bem, Giovana? A Júlia, que é fã nossa. Esse aqui é o fera. Adeilton. Adeilton mesmo, né? É. Ade Nilson. Ade Nilson. Ade Nilson. Ade Nilson. Galera, esse é o? Misael. Misael. Galera, é o seguinte. Eles vieram aqui passar um dia com a gente. É um dia do fã, mas é o fã. Ó. Praga do Sol já tá... Já tá reconhecendo, já. É um dia de fã, mas um fã adulto. Hoje nós estamos na mesma cor hoje, hein? Da DOC. Representando. E ele gosta muito de pescar. Gosta muito de boi. Gosta muito da cultura. Ele vai contar um pouquinho pra você da cultura dele. Depois nós vamos bater um papo ali em casa. E ele veio hoje conhecer, a gente foi lá em casa, na casa dele. Fizemos aniversário, passei um dia bem legal e falou, agora você vai lá em casa. E hoje ele veio conhecer os touros aí, né, Adeilton? Tamo aí, ó. E tá vendo todo mundo aqui. Já sabe o nome de todo mundo, Adeilton? Ah, eu sei. A maioria eu sei, sim. O que que nós temos aqui? Vamos ver. Ali tá o Hollywood. Hollywood. Jaga de sogra. Jaga de sogra. O Elboi. Elboi. Diferente. Diferente. O Profeta. O Profeta. E o Aço. E o Aço. É isso aí. Chegar mais perto aqui, galera, ó. Eles ficam aqui, pra quem não conhece, a casa é aqui. A gente tá acabando o rancho, né? Não tá pronto ainda. Mas eles ficam pertinho. Pra onde todo mundo possa ver. Aí, ó. O Hollywood já tá brabo. Já tá cavucando. Ele é terrível, hein? Eles são todos desconfiados, mas eles é manso. Você acredita que o mais brabo é o Hollywood, sabia? É. O Hollywood é brabão. Ele é. Ele tá encarando já. Não, ele é terrível. Ele tá encarando já. Ele é o rei do terreiro aí, que manda em todo mundo. Mas o resto... Ah, pô, aí os cabalos também, ele ainda, hein? É. E pior tem coragem de montar ainda. Rapaz, esse boi é grosso. Tem, esse boi é grosso. Ó. É o boi pertinho, Praguinha, Hollywood, Profeta, O Aço. E hoje eles tão de bem humor, galera. Porque eles vieram pertinho pra mostrar mesmo. Porque normalmente eles ficam lá pro fundo. Hoje eles vieram bem, bem pertinho. Tá com sorte. Tá aí, ó. Aí, galera. Ó. Os garrotinhos lá tão meio cismados. É. Os garrotinhos tão meio cismados. Lá é a safra nova. Não sei se você assistiu. Nós revelou dois garrotes ali. É, eu assisti, eu vi. Máquina. Vai dar bom esses boi, viu? Montamos nele. Amanhã nós vamos montar de novo. Que vai dar uma forga pra eles. Que a gente monta e sorte. Lá no sítio também já tem mais cinco. Tem o gílio. Você já viu o gílio? Vi, vi. Eu vi o vídeo do gílio lá. É top. Bom. Tem uns garrote bons. Galera, é o seguinte. Quem quiser vir conhecer aqui, ó. Tá aí em casa. Hoje deu sorte que os boi tá de boa. Praga de sogra tá de boa. Tá de bom humor. Tá de bom humor hoje aqui, ó. Bom. Daqui a pouco nós vamos lá pra cima. Vai contar um pouco da história dele. Um presente que ele trouxe bem legal pra mim. Que é um compromisso. Que ele falou que me dá um presente. Só que queria ver. Domar. O que vai nesse presente. Então vocês já sabem o que é. Comentem o que vocês acham que é. Eu sempre quis. Gosto muito de madeira. É uma tradição. Lá da cidade. Onde é essa cidade? Alagoas. Santo Antônio do Ipanema. Alagoas. Aí a turma de Alagoas que comenta, ó. Ele é de lá. Agora mora em São Paulo. E aí a gente vai domar esses dois animais. Pra pôr nesse presente. Vamos lá pra nós ver? Chega. Vamos ver o presente que eles trouxeram pra mim. Veio diretamente de Alagoas. Ele mandou fazer. Veio no ônibus. Como é que foi? Eu mandei fazer lá. Minha tia botou no ônibus lá. E eu peguei aqui. São coisas raras. Pra mim aí. Que é difícil de encontrar, galera. A cidade de São Paulo. Não acha. E eu sempre quis. E às vezes acha com defeito, quebrada. Sempre faltou um pedaço. Não dá pra usar. Enfim. Eu já tentei fazer e construir uma. Mas ela tá aqui. Pega lá pra nós, Adelto. Chegou. Essa aqui é a famosa canga de boi carreiro. Aí, ó. Olha só. Ergue ela, ó. Galera, olha que perfeição. Aí, ó. Essa é a canga. Ela é feita de qual material? Essa aqui é da madeira caibeira. Quem é nordestino vai saber o que é. Olha, um abraço pra cultura nordestina. Um dia eu vou visitar aí, se Deus permitir e quiser. E quem sabe, nós não vai junto um dia. É, então. Se der certo. Que lugar que é lá? Santana do Ipanema, Alvoas. Lá perto, lá é aonde? Que lugar que é? É, quase na divisa do Pernambuco. Aí, um abraço pra todo mundo de Pernambuco, de Santana do Ipanema. Você está no YouTube, ó. Representado pelo nosso amigo Adelto. Ó, material é? Caibeira. Caibeira, feito à mão. O menino que fez é tradicional. Passa de pai pra filho, de mãe, de vô, de tio. Hoje eles são dois irmãos, você falou? É, o pessoal do couro também, que fez aí a parte do couro também. De couro. Já é neto que faz. Que neto é neto. Vai passando de geração em geração, né? E ó, essa aqui é pra garrotinho. E ele sabe da nossa necessidade. Olha que grossura aqui esse material, coisa boa. Olha só o tanto de boa. Pra não arrebentar mesmo. Não arrebenta. Pra não arrebentar, né? Até duro de abrir, peraí. É, porque tá novo. É, tá nova. Galera, pra garrotinho, cê põe um garrote aqui. Põe no pescoço. Fecha. Fecha. Do outro lado a mesma coisa. Do outro lado. Aqui cê põe um chinchador, onde faz a força. Aí cê põe onde ele vai puxar aí. É. E trela. Trela os dois, e aí o compromisso é domar. A gente vai domar dois boizão bezerrão Nelore bonita, hein? Aí, ó. Fica bonita, hein? Tá chico. Cês comentam, cês querem agir ou Nelore que anda na canga aqui? Que que cês usam mais lá? Lá é mais, é... É sindi. Sindi? Ah, sim. Ela usa muito sindi. O tradicional é sindi. É. Geralmente é sindi. Nós não temos sindi não, mas quem sabe... Ou mestiço, né? Mestiço. Mestiço mesmo de vaca de leite. É mais manso. É mais manso. Mas tem muito sindi. Que legal. Muito sindi. Top, galera. Adoro essa cultura. Cês vão ver no canal muito vídeo, dormando, vai dar trabalho, vai quebrar, não vai, porque eu vou cuidar, mas vai pular, vai coisar, o gordinho vai ajudar eu também, gordinho a beia. Ah, difícil quebrar. Que gosta. É. Quebrar não quebra, não. Quebrar que eu não vou deixar cuidar, mas... Cês vão ver a preservada. Aí vai arrastar eu, vai arrastar o gordinho, não vai... Não, aí vai mesmo, hein? Vai arrastar. O gordinho, ô gordinho, quero ver se vocês vão domando os bichos aí, hein? Não, diz que ele domou também, vamos ver. Diz que o gordinho é domador também, já sabe. Enfim. Pessoal, vai passar um dia legal aqui. Agradeceu o Daíto, mas vamos passar agora, fazer um churrasco. Simples, mas organizado, tudo limpinho, organizado, é o que importa, né, galera? O rancho não tá totalmente pronto. É tudo de madeira, eu sou apaixonado por madeira, coisas antigas, eu gosto. Quando a gente vai acabar, vai ficar melhor, mas por enquanto não tá acabado, mas dá pra curtir. O que importa é ser limpo, ser organizado, ser confortável, aconchegante. E aqui tá o rancho, tá o nosso rancho do jeito que a gente gosta. Ó, espalhe amor por onde você for, coisas legais, frases motivacionais. Nunca desista das coisas que fazem você sorrir. Top. Top, aqui é tudo coisa da Zordana, da Zordana. Ó, meu lar, meu refúgio. E aqui é o cantinho do churrasco do Zordana e da Zordana. E hoje nós também ganhamos da Júlia a carruagem, né, Júlia? Isso. Ganhamos a carruagem aqui, ó. Mostra ali o... Ah, é. Isso aqui também é tradicional lá da... Prefeita. Explica. Quem é do norte vai saber que é isso aqui, ó. Ó. Gosto pra ele plantar aqui, ó. É uma muda de facheiro. Facheiro. É. Quem é do nordeste vai saber o que é. Esse é lá do nordeste mesmo. E esse veio de lá mesmo, né? De lá. Veio de lá mesmo. Eu tava achando que isso aqui era um churro que tu vai comer. Essa aqui é o rabo de macaco. É, esse é o rabo de macaco. Que é de plantar também. Eu vou plantar aqui, ó. Deixar ela cair pra cá. E essa aqui é o cacto. Que é o cacto do nordeste mesmo, original. E eu vou colocar ela lá na entrada da porteira e vou esperar crescer. Ele vai ficar bonito. Bom, vai ser chique. Vocês vão acompanhar. Vai demorar, mas tudo que planta, colhe, né? Vai ficar bonito. É igual o rancho. Demora. Mas a hora que acabar vai ficar bom. Fica bonito. Bom, nós vamos almoçar, fazer um churrasco, uma comida. Daqui a pouco a gente volta. Vai acompanhando, vai dando like se gostou. E quem é de Alagoas aí, um abraço. Um dia eu vou estar aí. Escreve. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.